Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Incrível Zé. No vídeo de hoje eu farei um desafio interessante para vocês. Irão aparecer o nome dos países, mas sim as vogais. Aí então vocês vão ter que acertar quais são os nomes desses países. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desde já deixa o like e seja inscrito em nosso canal. Você está pronto para o desafio de hoje? Após a vinheta iremos começar. Número 1 Haiti 2 Inglaterra 3 Suécia 4 Quênia 5 Eslovênia 6 Iêmen 7 Mauritânia 8 8 Bulgária 9 Número 1 Jordânia 10 Etiópia Onze Ruanda Doze Croácia Treze Lituânia Quatorze Albânia Quinze Chequia Dezesseis Sérvia Dezessete Líbia Líbia Dezoito Dezoito Síria Dezenove Malta Vinte Mali 21 Laos 22 Sudão 23 Botão 24 Bahamas 25 Geógia 26 Guiana 27 Oman 28 Irã 29 Camboja 30 30 Libéria 31 31 Austrália 32 Moçambique 33 Madagascar 34 Filipinas 35 Indonésia Indonésia E então pessoal, como vocês se saíram desse teste? Se você gostou desse tipo de conteúdo, comente dizendo a sua quantidade de acertos, de onde você nos assiste e também nos dê sugestões para mais vídeos. Agradeço pela sua visita e até o próximo vídeo.